Mudando de assunto, falando sobre trânsito. A Prefeitura de Teresina, através da S-Trans, anunciou que deve extinguir os radares de fiscalização eletrônica comumente conhecido como Pardais. Acompanhe. Hoje eu fui saber dos motoristas de Teresina o que eles achavam sobre os radares móveis. Fiz uma breve enquete enquanto o sinal estava fechado na Avenida Miguel Rosa. Eu acho um desrespeito o radar ficar escondido. Eu sou a favor da fiscalização, mas não com o radar escondido. O radar tem que estar visível e sinalizado. A sinalização precisa estar distante da gente para a gente ler, para a gente perceber, para a gente tomar a devida providência com relação à redução da velocidade. Você nem está esperando aí de repente você se dar com aquilo e aquilo dali do jeito que está as cores, tudo é prejuízo para o nosso bolso. Tudo indica que os radares móveis não vão pegar mais os motoristas de Teresina de surpresa. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito diz que os radares móveis só vão ser utilizados em operações emergenciais, em casos extremos. Nós precisamos que tenha um estudo de uma determinada via ou de um aumento substancial de acidentes em determinado local. Em acontecendo isso, a gente, de forma emergencial, vai fazer o uso, vai fazer a divulgação, a sinalização, para deixar claro para o condutor que aquela via é sinalizada e é fiscalizada por radar. Os 60 radares fixos que ficam distribuídos em avenidas principais da cidade para conter a velocidade, ou os que ficam em sinais, esses vão continuar existindo com a devida sinalização. No mês passado, eles deixaram de funcionar por causa da interrupção da licitação pela gestão passada. Mas agora, o contrato já foi fechado e eles já funcionam com o objetivo de controlar o trânsito e evitar acidentes. Tem que colocar eles para ser usada essa tecnologia a nosso favor, para conseguir diminuir essa velocidade, diminuir o sinistro, para poder a gente ter um feedback bom com o sistema de saúde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.